O porquê de você não ser livre? A liberdade é a oportunidade de viver a sua vida como você quer vivê-la, e isso é possível até mesmo se os outros continuarem como são. Se você não é livre agora, isso pode ser porque você esteve preocupado com pessoas ou instituições que você sente estar restringindo a sua liberdade. Eu não espero que você pare de se preocupar com eles simplesmente porque eu sugeri que você o faça. Eu espero te mostrar, entretanto, que essas pessoas e instituições são relativamente importantes para impedir você, uma vez que se decida como vai alcançar a sua liberdade. Existem coisas que você pode fazer para ser livre, e se você voltar a sua atenção para essas coisas, ninguém vai ficar no seu caminho. Mas quando você se preocupa com aqueles que estão te bloqueando, você ignora as muitas alternativas que poderia usar para contorná-los. A liberdade que você busca já está disponível para você, mas isso não foi notado. Provavelmente há duas razões básicas para você não ter aproveitado essa liberdade. Uma delas é que você está inconsciente das muitas alternativas disponíveis para você. Você não precisa ir para a prisão para evitar impostos exorbitantes. Nem precisa ser um leproso social se você recusa-se a ceder à pressão social. Você não precisa desistir do amor para evitar problemas familiares complicados e restritivos. E você não precisa ficar sem amigos para evitar ter a sua vida à disposição dos outros. Mas se você não tem conhecimento de alternativas adicionais, é fácil ver esses assuntos como problemas. Felizmente, existem alternativas adicionais, formas pelas quais você pode ter o que você quer sem correr o risco das más consequências. A segunda razão de você não ser livre é que você provavelmente aceitou sem questionar certas suposições que restringem a sua liberdade. Nossa cultura é saturada com verdades filosóficas que são comumente aceitas e raramente são desafiadas. Eu penso nesses truísmos como armadilhas. Provavelmente há centenas dessas armadilhas, mas eu reduzi as que eu conheço para 14 tipos básicos. É muito fácil ser pego por uma armadilha. Os truísmos são repetidos tantas vezes que podem ser tidos como certos. E isso pode nos levar a agir sobre as sugestões implicadas nelas, resultando em gasto de tempo, luta em batalhas inapropriadas e tentando fazer o impossível. Armadilhas podem levá-lo a aceitar restrições sobre a sua vida que não tem nada a ver contigo. Você pode inconscientemente pagar impostos que você não tem que pagar, respeitar padrões que são inadequados para você, estar em problemas que não são realmente seus. Armadilhas são suposições que são aceitas sem questionar. Enquanto elas forem incontestáveis, elas podem mantê-lo escravizado. E por isso que é importante que nós desafiemos elas nas páginas seguintes. Eu penso que você vai descobrir que a maioria delas não tem mais substância do que os velhos clichês, tais como a Terra é plana. Se você não é livre agora, é muito provável que tenha aceitado alguma dessas armadilhas. E você provavelmente não conhece o número de alternativas que podem tirar você de suas restrições sem a dor e o esforço que você poderia supor que seria necessário. Ao analisarmos essas armadilhas e alternativas, eu espero que você fique ciente do número ilimitado de estradas abertas para você. Você possui uma quantidade enorme de controle da sua situação, controle este que é considerado quando você concentra a atenção nas pessoas que parecem estar no seu caminho. Este artigo é parte do livro Como eu encontrei a liberdade em um mundo não livre, mais especificamente na página 4. Eu sei que é meio chato trazer algo que não está completo aqui, mas é justamente isso. Eu estou trazendo uma coisa que foi traduzida pelo pessoal do Bunker Libertário, é o Bruno Cavalcante que fez a tradução, né? E quem fez a revisão foi a Larissa Guimarães. Se você que está aí do outro lado da tela sabe inglês, eu recomendo você pegar e ler esse livro. Se você não sabe inglês, está na hora de aprender, que nem eu estou tentando fazer. Agora eu deixo a sugestão de vocês pedirem para o Piratas do Roger traduzir isso aqui, porque ia ser muito da hora ter esse livro traduzido para português. E é só isso que eu tinha que falar. Abraço, tchau, falou, tchau! Tchau, tchau!